Ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, que esperança, que sumiu, sumiu, sumiu. Lá vem a turma! Ai, ainda bem que a vó deixou eu dormir aqui, enquanto ela foi visitar o tio Euristene. É verdade, ô Nina, ai, esse vestido não ficou muito bem na tua boneca não, viu? Ai, coitadinha, tá parecendo uma espiga de milho. Tininha, que coisa feia. Ah, mas ela tem razão, Maíra, ela tem razão. Mas não fica assim não, Nina, a gente põe uma outra roupinha nela e aí ela... Ai meu Deus, que isso! Ai, calma Nina, só faltou a luz. Meninas, tudo bem aí? Tudo, tudo bem, pai. Tá certo, qualquer coisa é só chamar. Tá. Tá. Bom, acho que acabou a nossa brincadeira. Ai não, tive uma ideia. Maíra, o que vocês acham da gente abrir a mala mágica? Ah, isso, Tininha, é isso. É, só que vai ser um pouco difícil achar a mala nessa escuridão toda, né? Ai, nem é tão difícil, Maíra. Ah, peraí, eu vou, eu vou ver. Ai, ai. Procure. Ah, opa, opa, desculpa. Essa sou eu, né? Tá, peraí, peraí. Ai, 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 ai. Ah, encontrei! Posso abrir? Pode! Tá, então lá vai. Um, dois, três. Puxa. Agora que a gente ia ver o teatrinho no escuro. Deixa comigo, Nina. Então vai lá, vai lá. Tá, então lá vai, peraí. Um, dois e três. Mala mágica. Sarazar, sabia que o mundo é cheio de coisa? É! Tem coisa que não acaba mais. Ou será que acaba? Vem cá, vamos ver então, ó. Quem é? Sou eu, capital baldoso, Alfredo. Não tô em casa, bardoça. Quem é? Sou eu, capital baldoso, Alfredo. Já falei que não tô em casa, bardoça. O Alfredo tá dentro da mala. E a tataruga tá fora do casco. O Alfredo tá em cima da mala. E o bardoça, a tempestade. O bardoça tá fora da casa. Tem coisas, Alfredo, que estão embaixo. Sim. Embaixo do pé tá o chinelo. Embaixo do chinelo. Tá o chão. Embaixo do chão. Sarazar, tá aquele bichinho que faz assim, ó. A minhoca. Claro, a minhoca. Mas tem coisas, Alfredo, que são muito grandes. Eu, por exemplo, sou o maior de todos os mares. O mais terrível. Menos, né, bardoça? Menos, baldosa? O tempestade aqui é muito maior que você. Uma montanha maior que você. Tudo é maior que você. Mas tem coisas, Alfredo. Que são bem pequenininhas. O que tá querendo dizer com isso? Que você é pequenininho. Eu não sou pequeno. É um mundo que cresceu demais. Alfredo, você parece ser um dragão. Mas é um cavalo marinho. Eu não sou um cavalo marinho. Eu sou um dragão que gosta de pé de fogo feroz. Eu sou um dragão. Você é um cavalo marinho. Não sou. Não sou. Não sou. Não sou. Não sou. Não hablo mais contigo. Mas você é um cavalo marinho. Não sou um cavalo marinho. Eu já falei, eu sou um dragão. Um dragão feroz. Alfredo. Desculpa, Ubaldoça! Beija a minha mão, bardoça. Alfredo, em cada coisa diferente existe seu encanto. Que a gente vai descobrindo, brincando, cantando... E sorrindo! Agora me diz, o que você faria se lhe faltasse somente um dia? Se o mundo inteiro fosse acabar, o que você faria? Sabe o que eu faria, tempestade? Eu subiria no alto cume da montanha. E saltaria no meu primeiro e último voo. Voaria como um verdadeiro dragão alado. Eu estou voando, tempestade! Eu estou voando, bardoça! E vocês aí de casa, o que faria se lhe faltasse somente um dia? Se o mundo inteiro fosse acabar, o que cada um de vocês faria? Este é o verdadeiro segredo corsariano. É viver cada minuto como se fosse o último. Um abraço aqui, saladar! Te amo! E aí... Atenção! 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 Vai começar o Jornal Legal! A notícia medieval! Ai! Ai! Para de tocar essa corneta nessa altura! Anete! A gente é ara alto! A gente tem que tocar a corneta! A corneta é super importante para chamar a atenção do público! Mas nós estamos na TV! Bom, eu sei, né? Aliás, vocês já pensaram como seria o jornal na época medieval? E nós estamos falando de um período que aconteceu há mais de 500 anos, quando o Brasil ainda nem tinha sido descoberto! Pois é! Naquela época, quem dava as notícias à população eram os arautos! O arauto era o responsável por fazer anúncios e levar as mensagens do rei para a população! Quando iam anunciar algo ao povo, geralmente usavam roupas que os diferenciavam para chamar mais atenção! 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 A princesa Nina avisa que não vai beijar nenhum sapo! Ai, querido! Que horror! O que foi isso agora? E você sabia que muitas histórias infantis que conhecemos hoje foram criadas nesse período? Sim! História com princesas, carruagens, príncipes... Ogros, bruxas, pântaros, animais ferozes! Ai, arroba! Mas é verdade, sim! Existiram mesmo, né? Claro! Muitas dessas histórias medievais foram organizadas e transformadas em livros por dois irmãos de origem alemã, conhecidos como... Os Irmãos Grimm! Isso mesmo, Anete! Foram os Irmãos Grimm que ouviram as histórias medievais contadas por outras pessoas e decidiram colocar tudo num livro! E por seus temas mágicos e maravilhosos, dedicaram às crianças! Olha o João e Maria! Esta é a galinha dos ovos de ouro! É um ganso! O ganso de ouro! Gente, olha o tamanho da trança da Rapunzel! Este tu sabe, né? É claro! É só ver a cor da capinha, chapéuzinho vermelho! Nossa, quanta história legal, hein? Sim! As histórias medievais estão cheias de personagens e lugares interessantes! E encerramos por aqui mais esta edição do seu Jornal Legal! A notícia medieval! Ai, quanta coisa nessas histórias, hein? Tinha aquela bolsa de atorres, pontes e levadiças... ...do que você está fazendo o Jornal Legal? Seu tempo já Gemma, sim! A cultura que você prepara... ...e o quê? É assim que a gente vai pegar. Essa é a galera que dorme, né? A galera que dorme aqui, né? Esta menina tão pequenina quer ser bailarina Não conhece nem Dó, nem Ré Mas sabe ficar na ponta do pé Diário da Nina Meu querido diário Hoje a minha avó me convidou para um programa muito legal Fazer compras na feirinha de produtos orgânicos Assim que a avó e eu chegamos na feira Fomos logo entrando para buscar as frutas e verduras da semana Tinha muita gente olhando os produtos da feira Também coisa para ver era o que não faltava Tinha cenoura, alface, banana Muitas coisas gostosas E tudo natural Andando pela feira A gente acabou encontrando um tocador de acordeon Ai que legal vovó A vovó adoro Nós até dançamos Foi muito engraçado Foi muito bom passear com a avó É sempre divertido Agora eu vou me preparar Pois daqui a pouco vai sair a janta Um sopão que a avó fez E por hoje era só Tchau, Diário Tchau Recadinho Que lança sempre tem que sentar no banco de trás Ah, e com cinta de segurança Tchau Tchau Lera Tudo de bom Oi, Maíra Como é que tá? Bem, mas tô com um problema Por acaso tem água na tua casa? Ué, tem sim Por quê? Porque lá em casa não tem A mamãe tentou lavar roupa e não conseguiu Eu não pude nem dar água para o coitado do Paco Pois é, Maíra Água é mesmo a coisa mais importante do mundo Ah, também não é assim, né Samuca? Água é importante Mas luz também é importante Telefone também é Aí mais um monte de coisas É, mas a água é a fonte de tudo Já leu o Mundinho Azul de Ingrid Bellinghausen? É um livro que fala sobre outro mundo? Mais ou menos É um mundinho muito parecido com o que a gente vive Que poderia até ser chamado de Planeta Azul É verdade Dá pra ver que a água cobre quase todo o mundinho Exatamente Por isso que nesse mundinho Tinham vários homenzinhos trabalhando muito duro Pra cuidar dos mares, lagos e rios E choveia nesse mundinho? Sim Que nem aqui A água evaporava com o sol Formando as nuvenzinhas Que choviam de volta pro solo Chamam isso de O ciclo da água Quer dizer que no Mundinho Azul Tem água pra sempre? Não é bem assim Se desperdiçar Até o mundinho Poderia ficar sem água doce Ah, como será que a gente faz Pra água não acabar, hein? Ah, o livro dá umas boas dicas Se quiser dar uma lida Eu te empresto Ah, eu vou ler sim Ler é tudo de bom, não é? E cuidar da água também Aliás Posso pegar um pouquinho de água pra levar pro Paco? Claro que pode Pega lá Ai, obrigada, Samuca Tchau Imagina Tchau Tchau